Salve a Marujada! Salve o seu João Marujo! A maré encheu, meu barco vai sair pra navegar A maré encheu, meu barco vai sair pra navegar Me chamo João Marujo, eu sou Marujo e moro no mar Me chamo João Marujo, eu sou Marujo e moro no mar Levanta as velas Marujo, que o vento vai soprar Levanta as velas Marujo, que o vento vai soprar A minha embarcação leva flores Para a nossa rainha do mar A minha embarcação leva flores Para a nossa manhã e manjar A maré encheu, meu barco vai sair pra navegar A maré encheu, meu barco vai sair pra navegar Me chamo João Marujo, eu sou Marujo e moro no mar Me chamo João Marujo, eu sou Marujo e moro no mar Levanta as velas Marujo, que o vento vai soprar Levanta as velas Marujo, que o vento vai soprar A minha embarcação leva flores Para a nossa rainha do mar A minha embarcação leva flores Para a nossa mãe e manjar Para a nossa mãe e manjar Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho Para que você possa receber as notificações de novos vídeos do canal Que Oxalá te abençoe e muito Axé